Música Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus, cantem sempre glória a Deus, cantem sempre glória a Deus. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus, cantem sempre glória a Deus. Ouçam os sinhos, tocando a melodia de boas novas e alegria. Paz sobre a terra e a todos, felicidade cantam os anjos, é noite e dia. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus, cantem sempre glória a Deus, cantem sempre glória a Deus. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus, cantem sempre glória a Deus, cantem sempre glória a Deus. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus, cantem sempre glória a Deus. Ele venceu a morte, cantem sempre glória a Deus. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus, cantem sempre glória a Deus. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus. Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus. A nós vem salvar O Filho de Deus Celebrem E minha noção chegou Adeus, Osana Jornal